Sem problema nenhum, essas pessoas que não votaram por algum motivo do primeiro turno, elas podem sim estar comparecendo no local de votação e votar normalmente. Exceção aquelas pessoas que já fazem mais de três eleições que não votam, já estão com o título cancelado por ausência às eleições. Nesse caso, eles não puderam votar no primeiro e também não poderão no segundo. Mas, de modo geral, aquelas pessoas que apenas faltaram até duas ou três eleições que não sejam consecutivas, vão estar aptos sim ao voto no segundo turno, podem comparecer sem problema nenhum. O momento não é de regularização de nenhum documento, o momento é de eleição. Isso mesmo, Jerônimo, muito importante. O cadastro ainda continua fechado, nós não conseguimos, infelizmente, alterar qualquer situação no cadastro do eleitor, somente a partir do dia 8 de novembro. 8 de novembro nós vamos retomar o atendimento ao eleitor e vamos realizar todo tipo de operação. Alistamento eleitoral, transferência de título, regularização de títulos cancelados, enfim. No momento, como você bem disse, não é possível nada, alterarmos nada. E a eleição do segundo turno vai acontecer nas mesmas condições do primeiro turno, sem qualquer alteração. Um pouquinho da biometria. A gente sabe que a cidade de Assis conseguiu um índice muito grande, né? Da questão das pessoas se cadastrar de forma biométrica. Como que foi o primeiro turno? O que se espera para o segundo turno? Jerônimo, nós também tivemos uma dificuldade, até porque é uma novidade, né? Foi a primeira vez que usamos a biometria na eleição, mas de modo geral foi bem positivo, né? Inclusive, nós, o TSE, fez convênio com o Denatran e muitos eleitores que não fizeram a biometria obrigatória no cartório eleitoral. Então, o TSE aproveitou a biometria lá do Denatran e já temos notícias do TRE que, nesses casos, 90% dessas biometrias que foram cedidas, compartilhadas pelo Denatran, já foram homologadas através do exercício do voto no primeiro turno. Então, aquele número que nós tínhamos lá em dezembro de 2019, mais ou menos 13, 15 mil eleitores em Assis que não fizeram a biometria, a nossa expectativa é que esse número aí tenha reduzido bastante, até metade disso, né? De modo que nós vamos retomar esse trabalho a partir do dia 8 de novembro. E fica aqui também o nosso convite que quem não fez a biometria compareça ao cartório e regulariza essa situação também. De modo geral, sim, foi positiva, né? Um pouco demorada, é claro, porque foi novidade. Muitas pessoas também com dificuldade na digital, ali na leitura, né? A urna eletrônica, ela tenta fazer essa leitura por quatro vezes. Só na quinta vez que o presidente da mesa habilita o voto da pessoa com a sua própria digital. Então, foi um processo um pouquinho demorado, mas no final tudo correu bem. Finalizamos a eleição, a última sessão, por volta das 18, 18 horas e 15, mais ou menos. Foi bem positiva também. Vamos reforçar, na última entrevista, nós falamos sobre a importância de levar um documento, né? Para a pessoa saber antes de sair de casa qual a sua sessão, a escola onde vota, para até agilizar esse processo. Isso mesmo, bem importante. Nós pedimos aqui a todos os eleitores que levem, além do documento com foto, o título de eleitor. Ou, pelo menos, se souber a sessão, já ajuda bastante. Tivemos bastante ocorrências de pessoas ali perdidas no pátio da escola, sem saber onde vota. Até pessoas com títulos da antiga 290 ainda. Isso já mudou lá em 2017. Então, por favor, atualize essa informação. Se não tiver acesso ao título de eleitor, compareça ao cartório. A gente vai fornecer o número, a sessão. Ou a solução, né, mais interessante ainda é a pessoa usar o aplicativo e-título. É bem simples, baixa no celular e faz o uso do título digital lá no momento da votação. Inclusive, servindo ali como identificação do nosso eleitor. E aí Obrigado.